Música Todo dia é dia de Correio Popular. E se o jornal retrata a nossa história diária, imagine quanta coisa aconteceu em 90 anos. Música Pois agora você vai saber. Nas 200 páginas deste livro, lançado em novembro no Instituto CPFL, estão as capas mais marcantes desse período. Parte do acervo que está no livro e material inédito também estão expostos aqui. Música E tinha tanta coisa interessante nos arquivos do jornal, esses livrões aí, que foi muito difícil escolher as capas. Com o olhar de jornalista, o Ricardo Fernandes fez parte da equipe responsável por selecionar o que entraria no livro e na exposição. Diz aí como foi, Ricardo. A maior dificuldade, sem dúvida, foi o cortar na carne. Quando a gente tinha a escolha final, essas 600 capas, eram capas queridas. E aí um livro não poderia ter 600 páginas, seria um livro muito grande, de 600 colocar 200 no livro. E olha só o que mais chamou a atenção do Ricardo nesse trabalho. Ver como as histórias eram contadas ao longo das décadas. Como os jornalistas contavam os diferentes fatos. Eram construções literárias, eram quase poemas. A maneira que se contavam as histórias, as grandes tragédias, as catástrofes. É, mas não foi essa a única mudança. Me chamou muito a atenção a evolução gráfica, de fonte, de diagramação. Diagramação é a forma de ocupar as capas com os textos, imagens e ilustrações. Os tipos das letras também mudaram muito. E as cores chegaram aos poucos às capas do jornal. No começo, só em edições especiais, como essa aí da Copa. O Ricardo não ficou sozinho na difícil tarefa de escolher o material para o livro e para a exposição. O Guilherme Gongra é fotógrafo e teve cuidado redobrado com o material mais antigo. Nós conseguimos abrir os livros sem danificar e sem estragar a estrutura dele. Porque é tudo muito antigo. Se você puxa um pouquinho mais, ele começa a soltar a página, esfarelar. E tudo com luva, manuseando. Foi um trabalho bem delicado. O historiador Jorge Alves de Lima foi quem ajudou a avaliar a importância histórica de cada capa. E nada disso eles teriam feito sem a ajuda da pessoa responsável pelos arquivos do jornal, o Antônio João Bôscolo. E aí, nós começamos a examinar dia por dia do Correio, desde a sua fundação em 1927 até os dias atuais. Além das capas selecionadas por períodos históricos, vai ser possível ver também como eram as propagandas antigamente. Elas mostram até mesmo como a língua portuguesa mudou. A nossa moeda também mudou muito antes do real e o jornal registrou. Nos anos 90, os preços subiam da noite para o dia. Era a famosa inflação. Na tecnologia, a chegada do celular foi comemorada. Olhando mais longe no tempo, quem não acredita que o homem pisou na lua, está aí a prova. Foi em 1969. Em 1972, a caravela chegou a flutuar na Lagoa do Taquarau, em Campinas. Políticos, atletas, artistas, personagens do cenário regional e do nacional também contam a nossa história. E para deixar a visita ainda melhor, monitores vão ajudar você a conhecer ainda mais essas e outras histórias, de um jeito diferente. É um projeto educativo. Então as pessoas podem marcar, podem se agendar, vir aqui. Haverá uma equipe especialmente preparada para acompanhar e fazer com que ela seja uma visita mais rica.